A reportagem da sua TV Difusora se encontra aqui na rua Nações Unidas, no bairro Madre Rosa. As informações repassadas para a nossa equipe de reportagem, que nessa manhã de sábado foi registrado um assalto nessa residência de número 21, onde nesse exato momento a equipe do aspirante Pinho está acolhendo as informações a respeito desse assalto que essa mulher foi vítima por dois elementos em uma motocicleta. Vamos conversar aqui agora, vamos aqui André, conversar aqui com a vítima para ver o que ela tem a falar a respeito desse assalto. Como foi que aconteceu isso aí senhora? Eu estava aqui na porta, sentada aqui olhando brincar, aí eu já ia entrando quando eu me levantei. Quando eles pararam a moto aí de uma vez, não respeitaram nem o mínimo brincando aqui na área. Quando eu ia fechando o portão ele foi e puxou, passa o celular, passa o celular. Aí eu fui e daí empurrei ele assim, não tem? E o outro, bora, atira logo nela, atira. Aí eu fui entregar o celular. O que ele disse para atirar logo na senhora? Estava armado ele? Só que não deu, deu para perceber que ele estava com a mão por debaixo da camisa. Qual a característica desses elementos? É um branco, baixo, e o outro é um moreno, alto. Mas eu conheço todos os dois. A senhora vê a senhora reconhece? Conheço todos os dois. A motocicleta dele? Só deu, deu, veio que era prata, tipo a sema titã. Ficava de capacete ou não? Só o que estava pilotando a moto, o marro de trás não estava, o que veio em cima de mim. Ou seja, eles não botaram a arma na senhora, só assaltaram num gogó, né? Sim, não tem? Foi num gogó mesmo, só falando. Só que ele estava com a mão e eu não confio, né? Será a sugesta para a senhora? Pois é, e ele ainda vem em cima de mim. A gente não deve confiar, né, em vagabundo. Qual é o aparelho celular? É um J-minho. É. Tem GPS? Tem, tá ligado o GPS. Por que a senhora passa esse momento de terror na frente dos seus filhos? Rapaz, é o pior que a gente não sabe nem o que a gente fala, né? Por que a senhora está muito magoada? Por que a senhora faz nesse exato momento para as autoridades? Ai, não faz mais nem apelo, que não vale nada. Qual que foi que eles disseram? Não fizeram nada. Foram embora. Pra ver, se prender alguém, qualquer coisa vão entrar em contato. Fugiram o sentido pra onde? Foram pra cá. Obrigado aí, Joana. Segundo informações da vítima identificada como Joana, esses elementos empreenderam fuga sentido aquela esquina ali, já saindo aqui do bairro Madre Rosa. Assalto esse que foi registrado agora por volta das nove horas da manhã deste sábado. E a reportagem da sua TV Difusora esteve aqui no local, como sempre. A primeira equipe de reportagem a estar presente nesse local dessa ocorrência, onde um aparelho celular foi tomado de assalto por volta das nove horas da manhã deste sábado. C Whichever